Olá pessoal do blog, meu nome é Thiago Rangel, eu sou personal chefe, chefe consultor. Hoje a gente vai fazer uma receita bem simples, uma receita mexicana chamada guacamole. Então, em um bowl você coloca o abacate, preferencialmente já maduro, e depois você vai acrescentando os ingredientes a seguir. No corte do tomate você corta ele em quatro partes iguais, depois você retira as sementes e guarda para fazer um molho, e aqui você corta ele em cubos pequenos ou brunoise. A mesma coisa com a cebola. O corte de todos os seus, da cebola, do tomate, picou um pouco do coentro, tirou o suco de dois limões, tem sal e pimenta à mão, você amassou bem o seu abacate, e aí você acrescenta a quantidade que você quiser dos ingredientes. Depois que você acrescentou a cebola, o tomate e o coentro, você pode acrescentar também a pimenta, dedo de moça, em pedacinhos bem pequenos, sem a semente, para dar um ardorzinho. Esse vai fazer toda a diferença. Então eu vou apresentar duas maneiras de como vocês podem servir esse guacamole. A primeira maneira, você pega o seu salgadinho favorito, e com o pote ao lado, você coloca o seu guacamole para ser servido de forma mais coletiva. Se você quiser também servir o guacamole já em poção, para você receber seus amigos de uma maneira mais formal, o que você pode fazer é comprar uns wraps de tortilha, vendem em qualquer delicatessen ou supermercado. E aí você já pode colocar um pouco do seu guacamole no seu wrap. Outra opção, se você quiser servir isso aqui com alguma proteína, tipo um camarão, um pedacinho de cubos de frango grelhado, você só vai acrescentar ou aqui em cima, ou ao abacate já todo misturado. Para você servir isso como um prato principal. Outra opção, se você quiser ver 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 Legenda por Sônia Ruberti